Gente, estamos aqui no Pontal do Araguaia, né? Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da natureza aqui. Gente, aqui é muito legal, gente, sim. É pra você vir pra cá com a família, né? E armar uma barraca, curtir isso aqui. Ele dá uma pescada, igual tem gente pescando aqui, ó. Entendeu? É muito legal. Tem a mata aqui, ó. E tem um bambuzal bem geladinho aqui, gente. Aqui é um paraíso só. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que bacana que é isso aqui, gente. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Gente, você pode até sair aqui, ó. Sentar aqui e curtir essa natureza aqui, certo? Aqui, ó. É muito bacana, gente. Passa isso aqui, certo? Olha que bacana que é isso aqui. Aqui, ó. Gente, pra gente curtir isso aqui. É bom demais você vir com a família. A natureza, o rio Gaxas. Olha que bacana que é esse paraíso. Olha que legal. Gente, eu tô curtindo isso aqui. Tá olhando aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pegar isso aqui, sendo aqui. E mostrando pra vocês aqui um pouquinho disso aqui, né? Aqui é a natureza. É lindo isso aqui, gente. Muito bacana. É gratificante olhar isso aqui. Aqui é um paraíso. Olha lá as pessoas adotadas lá, gente. Olha que bacana. Aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui curtindo o rio Gaxas, né? E mostrando um pouquinho pra vocês. Que a gente tava lá na praia Quarto Crescente Barra do Gaxas, né? E agora eu vim aqui, ó. Curtir essa natureza aqui, ó. A gente tá curtindo essa natureza. As pessoas lá do outro lado estão roubando bola lá, ó. Do rio Gaxas lá. Lá é... Já é o... É Barra do Gaxas. De lá é Barra do Gaxas, né? E... Olha o pôr do sol, gente. Que bacana aqui. Aí nós vamos pro próximo vídeo agora. Mostrando pra vocês onde eu tô aqui, né? Aí mostrando pra vocês onde eu tô. Aqui. Olha que bacana. Relante. Olha o pôr do sol. Olha o sol. É isso aí. Gente, abraça todo mundo. Todo mundo com Deus. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Antônio Augusto Lopes, que não. Vamos pro próximo vídeo. Seja irmão, seguidor da gente aí. Um abraço a todo mundo. E... Fala o nome da sua cidade. Até onde esse vídeo chegou. Qual a sua cidade? Comente aí. E aí... E aí...